A mulher de Murilo não se conforma com o crime. Ela tem dois filhos pequenos com ele e está cada dia mais difícil criá-lo sem o pai. Ele chora e fala, mamãe, papai, papai, a única coisa que eu consigo falar para ele, meu filho, seu pai, foi morar com Deus. Marcela conta que a briga entre Murilo e César Nunes é antiga. Desde 2017, quando o casal teve uma separação e Murilo trocou mensagens com a mulher do empresário. Em dezembro foi quando o César tomou conhecimento dessa situação. Ele mandou mensagem para o Murilo no Facebook. Murilo me ligou, Marcela, olha o César mandou mensagem aí, porque eu sempre tive acesso a todas as redes dele. Responde ele, por favor. O que você quer que responde, Murilo? Não, pode falar para ele que não teve nada a ver, o que você sabe mesmo. Falei, César, né, do face dele. Não teve nada a ver, foi só conversa, a briga mesmo, foi da minha esposa com a sua. Quando soube de tudo, César Nunes discutiu várias vezes com a mulher dele. Em uma das conversas, que faz parte do inquérito policial, ele xinga a mulher e diz que vai matar Murilo. Vou matar. Todo mundo sabe de vocês dois, só eu que não sabia. Ela se defende, dizendo que o marido está com ciúmes bobo. E ele dispara. Bobo? Aham, você vai ver o bobo. E quando a mulher pede para César esquecer Murilo, ele responde. Eu vou matar ele. Depois eu esqueço. O crime foi no dia 28 de abril, num domingo, durante uma cavalgada em Ordália, distrito de Itaúçu. Murilo estava com a mulher dele nessa festa. E eles já estavam quase indo embora, quando um amigo do Murilo chamou ele para ajudar a tirar um carro de um estacionamento, já que a cidade estava muito lotada, tanto de pessoas como de veículos. E ele foi. Eles tiraram esse carro. Ele entrou no banco do passageiro porque o amigo levaria ele de volta. Mas foi neste momento em que César chegou. E segundo testemunhas, já chegou atirando. Não deu ao Murilo nenhuma possibilidade de defesa. Foram seis disparos e quatro pegaram na vítima. Os próprios amigos do Murilo é que levaram ele para o hospital. Mas ele já chegou morto. Mensagens de WhatsApp entre César Nunes e o filho dele mostram que durante a festa o empresário só estava esperando uma oportunidade de matar Murilo. Depois, conversando com um amigo policial militar, ele confessa. Só que ele encostou, não esperei não. Entendeu? Esperei ele descer do carro não. Citado no inquérito como testemunha, um capitão da PM ainda instrui César ao que ele deve dizer, para não se comprometer tanto. Essa fala, ele encostou, eu não esperei. Ela não pode mentir lá no processo, sacou? O conveniente é que arrumar umas duas ou três testemunhas, até mais, se você consegue, que você vinha sofrendo ameaças. E que ele, no dia, foi lá e falou que ia te matar, essas coisas. E você acreditou sinceramente que ele estava armado, sacou? César é um empresário do ramo agropecuário, patrocinador das festas de peão de Itaúçu e Ordália. Testemunhas chegaram a denunciar até policiais militares de Itaúçu, porque eles não levaram César preso em flagrante, mesmo tendo tido oportunidade, já que ele continuou na festa depois que matou Murilo. Esses fatos foram levantados pela comunidade local, chegou a notícia à Polícia Civil, bem como ao Ministério Público. Mas, no tocante à Polícia Civil, a atribuição é da Cogedoria da Polícia Militar. Tanto isso é verdade, que o Ministério Público encaminhou essas informações à Cogedoria da Polícia Militar, que está apurando esses fatos. César foi preso no dia 7 de maio, através de um mandado de prisão temporária. Ele continua na prisão de Itaúçu. As investigações demonstram, com larga amplitude em prova testemunhal, que a vítima não teve condição de reação, isso ficou bem comprovado, e também ficou comprovado a questão que não houve nenhum envolvimento íntimo entre a vítima e a esposa do autor. Apenas a questão de trocas de mensagens, tudo isso juntado ao inquérito e apresentado ao Poder Judiciário. César Nunes será julgado por um júri popular por homicídio duplamente qualificado, já que o motivo é fútil e ele não teve possibilidade de se defender. Segundo a Polícia Civil, para manter a imparcialidade, o caso deve ser mandado para a comarca de Goiânia, já que o empresário é muito influente em Itaúçu. César pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Eu clamo para que a justiça continue sendo feita, porque ninguém, a não ser Deus, tem direito de tirar a vida de um pai de família, de um filho. A mãe hoje está sem filho, eu estou sem esposo.